E em todo o evento que for, sempre vejo um monte de vilões, mas fico aqui me perguntando, vocês ainda não sabem o que é ser um vilão de verdade? Alguma vez já capturaram um super-herói? E digam que vocês já roubaram doces de alguma criança? Não? Alguma vez já usaram um disfarce como esse que estou usando? Ah, tudo bem. Já entendi que vão ter que ensiná-los a se tornarem vilões número um. Aplausos Pose para foto, isso.